Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Fiqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Todo novo ano nos traz 365 dias cheios de possibilidades e de potencial ilimitados. Todavia, podemos estragar esses dias que Deus nos dá, permitindo que se apossem de nós as tristezas, as derrotas, o desânimo, os fracassos, ou podemos preenchê-los com atividades criativas, cheias de alegria, vitórias e bênçãos. Com um corte de tecido, uma pessoa pode confeccionar um lindo vestido ou um traje deselegante, dependendo de sua perícia com tesoura e agulha. Com certos ingredientes, uma pessoa pode preparar uma refeição deliciosa ou um rango de caserna intragável e indigesto, conforme a habilidade culinária de quem cozinha. Assim, seis que cada ano nos é dado por Deus, e com Ele, a grave responsabilidade de usá-lo e enchê-lo de vitórias e grandes realizações. Desejo demonstrar-lhe três maneiras de você viver vitoriosamente, alcançando grandes sucessos. Meus irmãos e irmãs, em primeiro lugar, vamos conversar a respeito de sua vida mental, isto é, seus pensamentos. A maior bênção que o Senhor derramou sobre nós foi a capacidade de pensar. Todas as coisas que nos rodeiam, feitas pelo ser humano, são o produto de nosso pensamento. Portanto, o pensamento é a fonte básica da criação de todas as coisas. O universo, na forma como ele existe atualmente, é o resultado do pensamento de Deus. Também é verdade que nossa mente é o ponto de encontro dos mundos espirituais. Nós encontramos a Deus em sua palavra. Os pensamentos de Deus vêm vestidos de palavra e nos sobrevêm e conosco comungam em nossa mente. Jamais alguém viu a Deus, mas conhecemos o coração de Deus porque lemos sua palavra. Quando os pensamentos de Deus chegam ao nosso coração, mediante o poder do Espírito Santo, e se enraizam em nossos pensamentos, as ideias de Deus começam a manifestar-se em nossa vida. O diabo também pode ocupar os pensamentos humanos. Ele projeta na tela de nossos pensamentos toda sorte de tentação e de pensamentos destrutivos, negativos. Se uma pessoa der guarida aos pensamentos do diabo, ele penetrará em sua mente e a controlará com o objetivo de induzir essa pessoa a praticar obras malignas. É por essa razão que devemos praticar a higiene mental, manter pensamentos piedosos. À medida que gravamos os pensamentos de Deus em nossa mente, mediante a palavra, veremos a manifestação de Deus e seus milagres em nossa vida. Mantenha seus pensamentos constantemente fixos na palavra de Deus e em Jesus, de tal maneira que o diabo não tenha nenhuma oportunidade de penetrar em sua vida, Todos os dias, os pensamentos de Deus e os pensamentos do diabo estão batendo a porta de sua mente. Tome o máximo de cuidado para quem você vai abrir a porta. Você estará trabalhando para Deus, se aceitar e mantiver os pensamentos de Deus. Todavia, se você acolher os pensamentos do diabo, é claro que você será servo do diabo. Em suma, a batalha espiritual é uma batalha entre os pensamentos que querem dominar sua mente. Meus irmãos e irmãs, em segundo lugar, eu gostaria de referir-me à sua visão. Quando você concentra seus olhos em alguma coisa, essa visão atrai uma espantosa capacidade criativa para o bem ou para o mal. Considere a experiência de Eva. Gênesis 3, 6 diz o seguinte. Observe as palavras vendo a mulher que aquela árvore. O diabo atentou quando ela ficou olhando a árvore. E com o tempo, o inimigo tornou-lhe a árvore tão desejável que veio a servir de isca tentadora. Foi dessa maneira que Eva cedeu a tentação de Satanás. Tenho certeza de que essa estratégia não aconteceu só porque ela olhou a árvore uma única vez. Ela deve ter ficado olhando tanto tempo que finalmente caiu na armadilha preparada por Satanás. Considere também a experiência de Abraão no momento em que ele recebeu a terra de Canaã. A Bíblia narra o fato em Gênesis 13, 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, eis de dar a ti e a tua descendência para sempre. Observe a promessa de Deus, toda esta terra que vês, eis de dar a ti e a tua descendência para sempre. Portanto, ver ou contemplar é o pré-requisito para a posse. Se você não vir nada, não possuirá nada. Deus determinou a Abraão especificamente, que olhasse, não numa única direção, mas para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Visto sermos filhos de Abraão, devemos tomar cuidado com aquilo em que colocamos os olhos. Pois aquilo que contemplamos com nossos olhos, irá acontecer em nossa vida. Relembre outra vez a morte trágica da mulher de Ló em Sodoma. Gênesis 19, 26 conta E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Quando o anjo do Senhor retirava a família da cidade, deu a Ló uma ordem. Escapa-te, salva tua vida, não olhes para trás de ti. Mas a mulher de Ló desobedeceu e, em vez de correr para salvar, a própria vida ficou olhando para trás e a morte acolheu de maneira trágica. Algumas grandes bênçãos também advêm pelo fato de fixarmos nossos olhos. Vamos voltar a falar mais um pouco de Abraão. Lendo em Gênesis 15, 5, vemos que Abraão havia sido chamado por Deus. Então o levou para fora e disse, Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhes disse, assim será a tua descendência. Deus pediu a Abraão que olhasse para o céu e tentasse contar as estrelas. Estas são incontáveis. Pelo que Deus lhe disse, Abraão, tua semente, os teus descendentes serão tão numerosos como essas estrelas. Os olhos do patriarca se encheram de lágrimas. Cada vez que Abraão via uma estrela, ele se lembrava da promessa de Deus feita a ele. O patriarca costumava ver a face de seus filhos todas as noites. Deus fez com que Abraão contemplasse claramente sua descendência mediante a ilustração das estrelas incontáveis. E por fim, aquela promessa veio a se tornar realidade. Sua descendência é hoje tão numerosa quanto as estrelas. Vamos agora examinar um incidente na vida de Jacó. Em Gênesis 30, do 37 ao 39, lemos o seguinte. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátamo, e, descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. Então pôs as varas, que tinha descascado, em frente dos rebanhos, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e concebiam quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Durante muito tempo, li esta passagem das escrituras, sentindo um peso no coração, porque parecia que eu estava diante de uma grosseira superstição. Mas depois que o Espírito Santo me iluminou, descobri que trata-se de uma das maiores lições que já tive o privilégio de aprender em minha vida. Jacó trabalhou durante 20 longos anos para seu tio, o qual o enganou 10 vezes na questão salarial. Finalmente, Jacó conseguiu fazer um trato final com seu tio. O sobrinho apacentava os rebanhos do tio, sob a condição de que reteria para si, a título de salário, todas as ovelhinhas que nascessem malhadas ou salpicadas ou manchadas de cores. Seu tio Labão alegrou-se com esse acordo, porque julgou que Jacó estava enganando-se a si mesmo, visto que eram mínimas as probabilidades de animais de cor única terem como descendência muitos filhotes malhados ou salpicados. Mas Deus deu sabedoria a Jacó, e foi por isso que seu futuro mudou. Todos os dias, Jacó ficava olhando aquelas árvores malhadas, salpicadas e manchadas de várias cores. A atitude negativa de Jacó, antes voltada para o fracasso, foi pouco a pouco sendo substituída por uma atitude positiva, até que, por fim, ele pôde contemplar positivamente seus rebanhos malhados, salpicados e manchados. Deus havia realizado um milagre. Jacó mudou sua autoimagem e seu futuro só por ele ter olhado aquelas árvores manchadas e salpicadas. E Deus pôde operar em sua vida. Deus mudou a vida de Jacó mediante visões e sonhos. Atos 2, 17 nos diz que quando o Espírito Santo vem sobre nós, dá-nos visões e sonhos. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Sem visões e sonhos, não podemos tornar-nos criativos. Hoje, no reino pentecostal, o Espírito Santo de Deus sobrevém e nos inspira grandes visões e sonhos, fazendo que nos lancemos em grandes projetos em seu nome. E estamos contemplando grandes obras sendo realizadas. Que veremos neste ano à nossa frente? Se você quiser ver algo estupendo, você precisa estabelecer um alvo definido. Se você não tiver um alvo bem definido, como é que pode ver algo que valha a pena ser alcançado? Comece a ver o cumprimento de seu alvo com toda a clareza, em cores, com muita vida. Mantenha essa visão, esse alvo, diante de seus olhos, dia e noite. Prossiga firme e com todo o vigor, procure atingir o objetivo de sua vida. Espere milagres e Deus operará maravilhas em sua vida. Meus irmãos e irmãs, em terceiro lugar, desejo considerar aqui um assunto de suma importância a atribuição de nomes. Mediante o nome, você define a natureza de sua vocação. Lendo Gênesis 2,19, ficamos sabendo duas coisas. Que Deus chamou Adão e como Adão pôs nomes em todos os animais. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Deus criou os animais e os trouxe a Adão para que esse lhe desse nomes. Essa atividade de Adão, de atribuir nomes aos animais, não queria dizer simplesmente que receberiam termos designativos, mas significava, sobretudo, que suas naturezas estavam sendo moldadas. Vemos na Bíblia que quando Deus queria transformar alguém, Ele primeiro lhe mudava o nome. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Antes de Deus dar a Abraão, seu filho Isaac, Deus lhe mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. O nome de sua esposa era Sarai, mas Deus o mudou para Sara, que quer dizer princesa. Abraão tinha cerca de 100 anos de idade e Sara 90, mas passaram a chamar um ao outro pelos seus novos nomes. Foi então que seus novos nomes lhes mudaram as vidas e eles finalmente receberam um filho maravilhoso, que se chamou Isaac, cujo significado é riso. Dê uma olhada na vida de Jacó. Jacó significa suplantador, mas ao receber a bênção do anjo do Senhor no ribeiro de Jaboque, o anjo lhe mudou o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe. Visto que seu nome foi trocado, sua vida mudou também. Você lê nos Evangelhos a respeito de Simão Pedro, quando Jesus se encontrou com ele pela primeira vez, seu nome era Simão, Caniço. A natureza de Simão era exatamente como a do Caniço. Oscilava segundo o vento e mudava a cada instante. Depois de olhar a Simão bem nos olhos, Jesus de súbito lhe mudou o nome. Disse-lhe o Senhor, serás chamado Pedro. Pedro quer dizer pedrinha. Ninguém creu nas palavras de Jesus e talvez tenham todos sorrido ao ouvir a mudança do nome de Simão, pois o caráter daquele homem era mais parecido com um Caniço. Mas Jesus mudou o nome de Simão e após cerca de três anos vemos Simão transformado em Pedro, a pedra. Ele se transformou em uma pedra da igreja, um pilar da nova obra cristã. Imagine o tremendo poder que Deus atribuiu a Adão para que este desse nomes a todos os animais de Deus. Fosse qual fosse o nome que ele desse a um animal, esse se tornava seu nome particular e a expressão de sua natureza animal. Agora você está na mesma posição de Adão neste momento em que Deus lhe dá 365 dias do ano como se fossem animais para servi-lo e serem seus amigos. Você deve dar nome a eles, pois esses 365 dias lhe são trazidos sem nomes e sem faces. Você deve definir o conteúdo e a natureza de cada dia ao dar a cada um seu nome adequado. Você pode dar-lhes nomes maus, negativos e o resultado é que você será perversamente atacado pelo diabo. Muitas pessoas ficam confusas diante da infelicidade e desgraças que experimentam na vida sem perceberem que deram nomes negativos a seus dias. Se houvessem dado nomes bons a seus dias, estes teriam chegado e servido a tais pessoas com toda bondade. Sim, você pode dar a seus dias nomes bons, positivos, de modo que venham a servi-lo, trazê-lhe felicidade e sucesso. Quer você goste desta ideia, quer não, você dará nomes a seus dias, consciente ou inconscientemente. Sua vida será influenciada pelo nome que você der a cada dia em particular. Em minha própria experiência, todas as manhãs, quando se aproxima de mim o novo dia, sem nome e sem face, a primeira coisa que eu faço é dar-lhe o nome e declarar-lhe a natureza. E assim que dou ao novo dia um rosto, um propósito e um objetivo, usualmente digo o seguinte, pai, eu te agradeço por trazeres esse novo dia para mim. O novo dia, teu nome é eficiente. Hoje, desde amanhã até o último minuto da noite, tu me servirás com grande eficiência e sucesso. Então, com toda certeza, essa criatura, o novo dia, me servirá com grandiosa e tremenda eficácia. Às vezes, eu me deleito em nomear um novo dia com uma promessa da palavra de Deus. Digo algo assim, pai, tu prometestes em João 3, versículo 2, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Por isso, dou tal nome a este novo dia. O dia, eu te dou este nome. Teu nome é prosperidade, saúde e sucesso. E assim que lhe dou um nome e lhe dou um rosto os objetivos e propósitos. Esse dia me devolve bênçãos durante todo o seu transcorrer. Você pode dar nomes e rostos aos dias que estão sendo trazidos a você por Deus. Atribua nomes a seus dias e deixe-os trabalhar para você de um modo maravilhoso. Meus irmãos e irmãs, para concluir, Deus nos deu estes dons tremendos, os 365 dias do ano para podermos transformar estes dias num grande sucesso e bênção. Vamos pensar neles de modo correto, vamos encará-los com olhos espirituais e dar-lhes nomes com sabedoria de tal maneira que consigamos viver dia a dia para a glória de Deus dando testemunhos aos incrédulos. Cada dia do ano constitui uma responsabilidade para você quando chegar o último dia deste ano e você entender que falhou de certo modo não deve culpar os outros. Mencionei três maneiras de você mudar sua vida. Confie em Jesus e ele o ajudará a refletir seu amor todos os dias de sua vida preparando-o e transformando-o para a sua glória. Glória a Deus, aleluia, que palavra tremenda. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados os vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like que é muito importante para este vídeo e não se esqueça de compartilhar com mais pessoas esta palavra. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém!